Paraíso das pedras! Olha, eles são especialistas em pedras decorativas e eu digo, são os melhores. Melhores no prazo de entrega, melhores no atendimento e no material. Agora eu falo uma coisa pra você. Quer deixar sua casa bonita ainda pro Natal? Dá tempo, porque a aplicação é super fácil. A gente tá falando de placas. Meu, você mesmo, ou com a ajuda de alguém mais especializado, você coloca. É super fácil mesmo. E falando nisso, tô com promoções ótimas pra você pra essa semana, tá? Olha a placa Ilha do Mel. Essa é linda. clara, rouba, a luz do ambiente. Olha que charme. Que lindo que é, né? Saindo de R$ 39,27 por R$ 34,51 a placa. Tem poucas unidades, tem que vir pra casa. Fecha negócio. Agora, Ilha de Comandatuba. Olha que lindo. Pra ambiente externo, interno, lareira, home. Bom, não importa. Aonde você quiser, ela vai cair. E cai muito bem. De R$ 28,93 por R$ 23,55 a placa. Telefone 2461 0772. 2461 0772. Ou vem pra cá no show 1, vem conhecer. Bate um papo com essa turma. Aonde? Na Avenida Tiradentes. R$ 1541. Dá tempo pra deixar sua casa linda no Natal. É fácil colocação. Pode confiar.